O mundo está em transformação. Novas tecnologias estão mudando as nossas vidas. Modelos de negócios tradicionais são desafiados diariamente. E essa mudança acontece muito rápido. Há três anos quase não se ouvia falar em startups, unicórnio, anjo, pitch. As conexões eram poucas. E faltava no Brasil espaço para todo esse ecossistema. Mas em setembro de 2015, isso mudou. A gente tinha um momento bem interessante do ecossistema empreendedor. Mas a gente não tinha um ponto de encontro. Não tinha um lugar onde todo mundo se esbarrava. A gente percebeu que tinha uma lacuna. Que na verdade alguém precisava organizar essa conversa aqui dentro. Precisava criar um centro de gravidade. Precisava criar um ponto onde as pessoas pudessem se encontrar e fazer negócios. A festa de inauguração do Cubo foi exatamente um dia depois que o Brasil perdeu o grau de investimento. Como que dá para fomentar empreendedorismo em um país que de repente está tudo desmoronando? O Cubo tem o papel de ajudar nessa transformação, de educar o mercado e facilitar essa relação entre startups e empresas, investidores, para o melhor do ecossistema. O Cubo acaba sendo um tripé, onde você tem a conexão, você tem acesso a clientes e você tem uma chancela pela seleção de estar participando do Cubo. Isso tudo junto ajuda a startup nessa parte da conexão e do tempo a otimizar o tempo e aumentar o número de conexões. Muitos até dizem que você desaprende a vender dentro do Cubo porque as empresas vêm até você. Quando uma grande empresa olha para uma startup e vê alguma coisa diferente, ela na verdade não está simplesmente olhando para a startup, ela está olhando para ela mesma e para ela mesma no futuro. Ela está entendendo que ela tem que se reinventar e entende que o caminho das startups é o caminho mais rápido e mais inteligente para se buscar tecnologia, para se buscar inovação, para que ela consiga realmente sobreviver a essa nova realidade. Quando você fala de vantagem competitiva, você obrigatoriamente passa pela inovação, você obrigatoriamente passa pela agregação de valor e você obrigatoriamente passa pelas startups, passa pelo desenvolvimento tecnológico. Você conviver com essas pessoas faz com que você volte para casa com uma pulga atrás da orelha, no mínimo de falar, puxa, acho que pode ter um jeito diferente de trabalhar que vai ser mais eficiente para a minha organização, para o meu acionista e no final do dia para o meu cliente também. É a forma de pensar, é a forma de fazer, é a forma de entregar essa experiência para os clientes. Então as empresas que nos visitam aqui no fundo, elas estão à procura de inovação para mudar inclusive o modelo de negócio. Então assim, o que a gente está vendo aqui hoje com o novo cubo, é muito difícil de ver qualquer coisa parecida, igual não tem. É um ambiente aberto que proporciona a colaboração. Esse cubo aqui é quatro vezes maior do que nós tínhamos lá. O futuro no movimento startup é mais ou menos o que fala de presente. O futuro está aqui. A gente vive num país que tem uma dificuldade maior para o empreendedorismo, mas se a gente for olhar para o mundo, espaços como um cubo fazem todo o sentido. A gente acredita no poder de transformação das pessoas. Transformação digital é muito mais mudança de cabeça. Como que você pode resolver grandes problemas que existem no mundo usando tecnologia como ferramenta e de uma maneira mais ágil? Com a escala que a gente está colocando, a gente consegue fomentar muito mais. Trazer novas empresas, fazer com que empresas olhem para esse empreendedorismo, que empresas usem tecnologia. Acho que o novo cubo se posiciona como um grande hub, é o maior da América Latina, mas vai mudar o Brasil de patamar do ponto de vista de empreendedorismo. Então dá orgulho de ver, olhando o empreendedorismo brasileiro, o quanto que ele se modernizou, o quanto que ele cresceu. Três anos depois, a gente tem muito mais talento para colocar aqui dentro do que a gente tinha lá atrás. Isso é sensacional. Estamos começando a escrever mais um capítulo na história do empreendedorismo brasileiro. E você, quer fazer parte dessa transformação?